O grande sábio Cabir, que sabia muito, sempre dizia, a pergunta dele, onde você está procurando por ele? Estou perguntando quem é ele, que não estão falando. Não está nas cavernas, não está nas mesquitas, não está nos templos, não está nas igrejas. Onde que ele está? Onde que vocês acham que ele está? Mais do que em qualquer outro lugar. Aqui, então, Cabir, o grande santo poeta, do século X, sabia muito. Onde que ele está? Onde que ele está? Onde que ele está? Onde que ele está? Shiba Shakti Sharanan Olamak Shibaya Shibaya Namao Olamak Shibaya Shibaya Namao Olamak Shibaya Shako Chiba-chiba-chamô Chiba-chamô